Eita gente, hoje nós vamos comer na sala, viu? Deixa eu fechar essa ponta aqui, espera ainda Nossa, o lado vai ser pior ainda Você aceita mesmo A camisa tem que ser assim mesmo Poxa, é, 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 vira assim mesmo Né mãe? Uhum Já tá sem camisa, gente, que tá muito calor aqui, viu? É Vamos de mocotó De novo Olha que moinho gostoso que tem aqui, olha Eu vou tirar uma foto aqui, não tirei Espera aí gente, deixa eu fazer um negócio aqui pra que eu já venha Ah, mas já tô morrendo de calor aqui, viu gente? Misericórdia É mesmo, a calorzinha Rua A calorzinha vai pegar fogo mesmo Uhum A gente tá sem camisa, como eu falei, né? Vamos jogar do seu bucho Não vai dizer que a gente vai comer não, é mamãe? Sim, isso é o futece Vou contar, gente, de novo, né? Gente, arroz Feijão E Fato de boi Na faca E a raca E Burso Burso tripa, não mãe? Tripa, é Uhum Feijão e arroz Feijão e arroz Uhum Quer moinho? É, quero Ele valeu, meu amigo Conta aí Isso, meu filho Olha gente, que moinho gostoso, olha Olha que delícia Hum Não dá pra ver direito você A comida, mãe Hum Ah, gente, tô morrendo calor Aqui dentro de casa Né? Filho, deixa eu dar pra cá assim A comida pra você Hum 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 Não sou refrigerante, mãe? Ué, esqueci Esse molho aqui na frente Ah Eita É isso, gente, aqui, ó Olha que maravilha Que maravilha Aqui, bota a farinhazinha Eita farinhada, né, filha? Bom demais Gente, eu vim pra cá Porque tá muita É, som lá fora Essa trilha A doigai mesmo A da direita A doigai, né? Hum Hum Vocês estão vendo meu rosto Tá vendo meu rosto Agora vamos jogar Do chão bucho, né? É isso aí Hum Hum Ai, que calor, viu? Tá muito calor, viu? Eu também Tá Menos ventilador Agora não fala pra cá Ventilador melhor Não vou lá, tá Pra ainda, gente Vem Bora, mãe, comer Vou Bora conversar, né? Pra dar direito ao toalho É Do lado Vem pra cá pra dentro Hum Ainda fechei as portas ali Mas tem jeito É bom Bora Não sou De bruxo mesmo Hum E a pimenta, filho? Tá boa? Tá boa mesmo Hum Hum Olha, que legalíssimo Que toalho Hum Ó Eita Ó Gente Se o vídeo Fica mudo aí Se der direito ao toalho Vou ter que Botar o vídeo mudo Botar o abuso No fundo do vídeo Qualquer coisa aí, viu? E o moco atal combina Com a cervejinha Vigelada E é isso Vamos jogar do seu bucho Vamos comer Quando nós está com saúde Porque quando nós estiver doentes A primeira coisa que ajeita É a comida, né não? É sim Eu acho que vou comer Esse moco atalho de mão, viu? Pera aí Pois Né, menina? Pode comer de mão de pé Hum 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 Vou meter a mão Tá baguinha lá Olha Olha que delícia Olha Que delícia, olha Hum 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 De nada, meu Deus Amém Aqui nunca falta Na minha mesa No nome de Jesus Hum 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 Boca E a minha mesa Tá bom? Tá bom mesmo Mas eu gostei do meu Não gostei do meu? Tem coraçãozinho Que não deu ninguém Hum Ué Hum 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 Delícia de almoço, viu? É mesmo Olha que também tinha boas Hum E da Sebreça Adem mesmo Hum Hum Mástica, viu, amor? Hum 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 Essa ainda é boa mesmo A comida Você tem a comida mesmo Hum Hum Você vai almoçar o que, gente? Comenta aí Hum Ó, tripa Rica Uhum Hum 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 Eita, gente Hoje que tá gostoso, viu? Tá bem Hum 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 Tá bom mesmo Corte com a faca, mãe Hum 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 É muito bom. É muito bom. Vamos comer um pouquinho. Um... 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 É delícia. Ah mesmo? Um... Que Deus EUikan. Um... Um... Amém! Gente hoje eu não quis nem arroz. Pra sentir mesmo o gosto assim do vatapá. Do vatapá hoje. Do vatapá, já viu?! Rapaz Natan na pimenta estava comendo uma Carajé. Então... Pago na boca aquela cara já que tu comeu, viu? É. Bom demais, né, gente? É bom demais, né? Não tem coisa melhor que a gente comer, não. É, só pra comer e ser barriga. É. Ó. E esse molhinho? Eita, adeus. Adeus, mãe? Uhum. Nossa. Hum. Farinha. Eita, tentei na farinha. É, por passar o tempo sem comer farinha, viu, gente? É. Hum. Hum. Eu tô achando que já tô ficando mais cheinho de novo, eu tenho que tomar cuidado aqui. Hum. Eu também. E eu? Uhum. Hum. Você precisa... Nemarar pra ir mesmo. Hum. Você precisa nemarar pra ir mesmo. Hum. Eu, mãe, eu tô ficando cheio assim, fortinho, sabe? Hum. Eu tenho que comprar verdura agora, focar nas verduras. Hum. Nem mesmo. Comprar verdurinha. Nunca mais vocês vejam a gente comendo verdura aqui, eu vou comprar as verdurinhas, focar nas verdurinhas agora, viu? É. É. O negócio tá comendo só farinha. É mesmo. Nós não comem farinha, só comem arroz, né? É. Tem que tomar arroz sem que isso é mesmo. Hum. 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 Ai, senhor, obrigado, meu pai. Que nunca falso, no nome de Jesus. Não é, meu amor? É. Hum. 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 Quer batatinho? Não, não. Obrigado. Bom. Batatinha frita mesmo. Quer comer batatinha frita? Sim. Oh, meu Deus. Hum. Nem óleo aqui em casa tem frita, mas nem óleo. Já tem caminho. Me fixa esse barriga? Uhum. Hum. 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 Eita, primitinho. Olha. Se quiser comer cocolé, coma, mamãe, cocolé. É cocolé? Hum. 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 Olha, você corta a carninha? É. Com o garfo. Maneia. Uhum. Corta a carninha logo, com o garfo. Vai, corta. Quer cortar? Aqui. Esse aqui tá bem molinho, mamãe. Você corta assim, vai, corte logo aí, corte. E como assim, não vai esfriar, meu amor. Então, me corte aí. Não vai balançar mais ainda, porque o celular não tá. Hum. Acabou ali mesmo, ó. Ah. Hum. Hum. A gente põe essa barriga. Uhum. Ué, gente, que delícia. Hum. Vamos botar aqui no molho assim, ó. Ué, já. Ué. Põe, 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 põe. Hum. 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 Maravilha, mano. Hum. Aqui doigta. Hum. Hum. A minha boca, meu amor, o bocatão você gosta mais lindo, você é mesmo, hum, é boa O que meu amor? Essa é a boinha, essa é a boinha, essa é a boa A gente tá muito calor, é mesmo O que quer mexer com a minha mãezinha até com calor, então fica assim mesmo pra acertar mesmo, depois de meia hora não quer me tá acabando de acertar mesmo, não pode, né? é também dá direito de acertar mesmo bota mais o refugênio pra mim bota viu daqui a pouco deixa eu pegar refugênio de pajão vai lá eita gente, a barriga pesou viu pesou foi mesmo coisa boa comer né amor é assim mesmo ai eu vou demais eu não queria ser forte não porque eu tenho tendência pra engordar pra ficar forte até bebendo água mas se eu fosse magra, eu digo a você, eu comia na bacia é assim mesmo olha fiquei comendo, não tem coisa maior que a comer não é tô aqui bebendo refrigerantezinho também eita agora eu achei mesmo eita, ficou mais a vontade aqui, ficou bom de gravar acho que de vez em quando eu vou gravar aqui né mãe sentado no sofá gente ele fica à vontade ele ele abre as perninhas dele pra ficar à vontade é melhor que na cadeira fica apertado né mãe você gostou de gravar aqui? gostei até que não fica muito escuro né mas tá bom tava pra tá acesa e tá muito claro aqui hoje fazendo sozinho hummm eita bom tá bom né mãe eita tem que conversar né hum hum me deu sono descansar um pouco depois de tchau se pode rocar depois rocar né filho hum hum ai ai é se pode se melhora se pode melhora como mãe, esse macotó aí ó olha que duro o macotózinho hummm olha aí olha que delícia, molinho, olha hummm bom demais esse tem que comer carajé de noite tem que comer carajé de noite é? de noite e? e você? meu filho deixa a gente já comeu mocotó ontem eu a gente comem mocotó pra comer carajé não porque aí já tem gordura aí carajé tem muita coisa a entender hoje não deixa pra outro dia viu? a gente vai comer macotó aí aí é ruim né é ruim mesmo eu vou para comer macotó mesmo mas se eu só tiver fio aqui fica escuro não presta muito não não sei que eu boto o alão que é mais baixa aí ele fica bem claro né para quando tiver som lá no fundo lá se alguma coisa a gente vai passar né é difícil de boa dá mesmo você não ocupe é o clube hum hum o senhor o e também a gente já tá gelada já bicho da feno fria tem que comer só comprar do mesmo é meu papagaio e quanto é tarde meu amor é sim e e e e amanhã amanhã sim até o que amanhã é o meu começou quase então é só fazer para comer amanhã mesmo a gente não terminou de comer tá perguntando o que a gente vai comer amanhã o que é que eu vou fazer para comer amanhã é mesmo de você melhor é brincadeira gente me diga aí humm humm gostaria de botar com muita precezinha nos cantos imagine humm você só precisa vai comer amanhã vai pensando nisso vai comer amanhã nossa senhora é boa vida assim é a gente ficou bonito aqui por causa da parede amarela né gente é mesmo é bom pra pintar mesmo pra pintar tem um ano que eu pintei essa parede não foi faz dois anos mesmo não mãe um ano eu acho então ano passado essa parede aqui hum humm mastiga meu amor foi 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 acho que foi que eu botei até aí gente tá até aí eu pintando essas parede aqui que eu coloquei humm é um ano mesmo é se não tiver tá perto foi logo em dezembro não foi? hum hum no final de ano no final de ano eu não vou pintar não a parede tá nova a nova é mesmo? tá limpa ninguém suja a parede aqui graças a Deus hum quem pinta a gente é eu mesmo né minha parede minha casa pó tudo que pito faço tinta hum hum ai graças a Deus hum vem essa barriga tudo graças a Deus você não virou como amanhã comeu? é assim mesmo a qual eu ando bem hum não pode deixar o tempo passar não é sim mesmo por meio hora por vida minha hum quer fazer assim? a sua mãe disse aí uma mãe sua que você tem aí disse que era para deixar você à vontade que você não tá à vontade não uma mãe que você tem aí ó eu sou sua babá hum 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 acho que as pessoas se preocupam com os filhos dos outros para mandar os filhos dos outros mas os deles devem ser um horror esse hum eu não tô nem aí por deles quer se preocupar com os dos outros ai ai vai ver a educação hum hum mastiga amor hum 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 quando essas pessoas que botam muito defeito nos filhos dos outros ou que quer dar exemplo os delas vão ver como é criado vão ver como são não agravando todas né é assim mesmo falando para quem deixa os comentários aí porque que eu vou uma cebosa que fala ah você fica com a gente eu peguei bloqueiei na hora ela agora tá comentando meu seguidor ele sabe quando ele sabe quando eu tô falando com ele né tenho certeza a carapuça que serve né gente quando a pessoa critica você a carapuça serve né ah você falando assim desse jeito seus seguidores não sei o que nada a ver não existe isso vai meu irmão vai meu irmão coma que já vai começar essa zoada aí aí vai complicar mais ainda as negocia tá certo é mesmo vai com o leão eita sucei tudo o olho aí do pulo ali vai meu filho adianta e aí ainda bem que a gente não foi gravar lá e aí 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 e aí